Caminhar com você, acompanhar a sua vocação e formação. Nesse processo, foi fundamental o acompanhamento fornecido pela ISLB por meio do Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia. Dentre tantas atividades oferecidas, duas foram essenciais e agregaram muito valor ao meu processo de formação. Os encontros e retiros promovidos proporcionaram conhecer os demais estudantes e a disponibilização de alguém para acompanhamento na mentoria espiritual foi uma experiência enriquecedora. Caminhar com alguém mais experiente me fez estar motivada e incentivada a continuar a caminhada. Este é o depoimento de uma estudante que teve a oportunidade de participar do programa durante sua formação. A oferta é destinada exclusivamente para a realização de atividades que contribuem no desenvolvimento pessoal e espiritual de cada estudante. Desde já, agradecemos pela contribuição provinda de cada ofertante. Música Música Amém.